O governo do estado do Rio Grande do Sul prorrogou até o dia 31 de julho o prazo da consulta pública para a concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais. E por conta disso, em Bento Gonçalves, a Câmara de Vereadores formou uma frente parlamentar para debater o tema. Na próxima sexta-feira, dia 23, às 19h, no auditório do pavilhão E da Fundaparque, haverá audiência pública para discutir o modelo de concessão das rodovias gaúchas. A reportagem no portal Leu V foi à Câmara de Vereadores da cidade para conversar com o Idazir dos Santos, presidente da frente parlamentar, e saber detalhes sobre a audiência. Foi perguntado a ele quem pode participar, quais medidas serão avaliadas e sobre as praças e valores. Na verdade, a audiência pública vai ser aberta para o público em geral. Então a gente gostaria de ter a presença de membros da sociedade civil, que terão inclusive a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, se assim quiserem. E nós teremos também a presença de vereadores, nós movimentamos 37 câmaras de vereadores, todas as que correspondem à MESNE. Então a ideia é fazer um movimento grande, reunir o máximo de pessoas possível, até para depois a gente conseguir elaborar um relatório, colocando a posição de cada um e o desejo da maioria, que é mudar o modelo de concessão. É, nós teremos um total de 26 praças, 24 ou 26, se eu não me engano. A princípio nós imaginávamos que nós iríamos ter três praças entre Bento e Porto Alegre, mas não, serão duas. Mas os valores também chamam muito a atenção, na nossa opinião, na opinião da comissão que criou a Frente Parlamentar, os valores são excessivos, mais que o dobro do estado vizinho, Santa Catarina, por exemplo, e que tem estradas em ótimo estado de conservação. Então a gente acha que se for nesse modelo apresentado, isso vai impactar de maneira negativa na vida de todo cidadão gaúcho, né? E nós temos que lutar para reduzir os valores. Não somos contra os pedágios, até porque senão não teremos rodovias boas, se depender do governo. Mas os valores, a gente acredita que eles têm que ser diminuídos, sim. Depois que a audiência ocorrer, os vereadores encaminharão ao governo estadual um relatório com os pareceres a respeito do que foi reivindicado e o que a população da região da Serra pensa a respeito dos novos pedágios. Para Jovem Pan, Ginter Schiller.